Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ansiedade. É possível tratar sozinho? Pois é, o programa Mais Saúde de hoje vai abordar algumas ferramentas que podem ajudar a tratar esse mal, né? Porque ansiedade... O que é ansiedade? Vocês lembram daquele triângulo, né? Que o Dr. Rock fez naquele primeiro livro best-seller dele, né? Então, é justamente a ansiedade algo que ainda não aconteceu. E por que esse sentimento não aconteceu, mas você está vivendo hoje? Vamos analisar um pouco melhor isso sobre a ótica da psicologia? Vamos lá ouvir a nossa querida Dr. Elaine? Se nós pudéssemos pensar no que a ansiedade é para a psicologia, o que significa estar ansioso, Na verdade, nós pensamos na ansiedade como aquilo que garantiu a nossa sobrevivência até hoje. Então, nós só estamos vivos porque os nossos ancestrais, eles foram, através desse mecanismo de autoproteção, capazes de identificar situações de perigo. Então, se a gente pensar lá no homem das cavernas, ele tinha que se proteger de animais, enfim, de situações muito complicadas, nas quais ele ficava sempre nesse estado alerta. O que acontece com o tempo, com a nossa evolução, os perigos já não são os mesmos, mas a gente acaba fazendo a interpretação de fatos de maneira muito angustiante ou maior do que eles realmente são. Então, nós temos também elementos que dizem que a ansiedade, ela tem um componente biológico, tem geralmente na família de ansiosos. Nós vamos encontrar outros ansiosos, teu pai, tua mãe, pessoas que conviveram, que tem esse aspecto biológico, mas também um aspecto aprendido. Então, esta ansiedade da qual nós falamos tem essas duas fontes, digamos assim. E a ansiedade representa o que, efetivamente falando? Você percebe que quando você analisa uma situação, você coloca mais peso do que ela realmente tem. Então, imagine que você está lá, prestes a encontrar alguém, e você começa a sentir, não só aquela expectativa que todos nós temos, mas algo que vai além. Aquela expectativa tira o seu sono, você começa a ficar agitado, seus batimentos cardíacos aumentam. Então, vai além daquilo que é só uma proteção, teoricamente, que a própria ansiedade nos dá, mas que vai alterando a nossa forma de funcionar. Então, você fica como se você estivesse o tempo todo em alerta. E estando o tempo todo em alerta, você vai como se você estivesse numa rotação maior. Tudo que você faz te consome mais do ponto de vista emocional. E esse teu físico também sente. Então, às vezes, você vai começar a sentir, além dessas palpitações, suando, um mal-estar, um terror. Ou seja, como se a todo momento, algo de ruim e catastrófico pudesse acontecer. E essa interpretação distorcida dos fatos, faz com que você perca qualidade de vida. Ai, Elaine, você sempre com colocações, assim, maravilhosas. Eu realmente admiro muito o seu trabalho. Porque, gente, precisamos dar o devido valor a cada profissional. Não dá para um profissional estar fazendo o que seria papel de vários. Porque o paciente tem muito isso, né? Ele queria ir numa única pessoa que resolvesse todos os problemas. Mas cada um tem a sua especialidade. Então, enquanto a Elaine explicou, assim, brilhantemente, aquilo que você, inclusive, já me ouviu no programa de estresse falar, aquela luta-fuga, que a gente hoje está matando uns três leões por dia, sentado diante de um computador, diante de uma situação que ainda está por vir. Então, a importância, né, de você ter este seu comportamento sendo analisado. E, principalmente, esse profissional vai ter condição de levar você a entender o porquê desse comportamento. Eu, assim, aprecio demais e, sempre que possível, mando os meus pacientes que têm essa necessidade para um acompanhamento psicológico. Isso é indiscutível. Agora, vocês podem estar ajudando demais as pessoas ansiosas à sua volta, ó, dando este livro, que foi lançado no Cairos sobre depressão. Por quê? Nós aqui falamos sobre estresse, ansiedade e depressão. E o Cairos foi maravilhoso. Você pode estar acessando o Canção Nova Play. Através dele, você tem acesso às palestras do Dr. Rock, as minhas, e a do Padre Adriano Zandoná, que tem um livro maravilhoso também sobre ansiedade. Então, com todo esse material, você está fornecendo ferramentas incríveis. Lembrando que, toda vez que você compra um material aqui, pelo Departamento da VI, você está ajudando o projeto da Amy Almas. O projeto da Amy Almas a chegar ao 100%. Então, vamos também ajudar essa obra a continuar esse magnífico trabalho. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Os testemunhos que nós recebemos depois do Cairos são impressionantes. Como uma palavra. Assim, nós falamos uma coisa, mas Deus quer que a pessoa do outro lado escute outra coisa. Chega no coração dela de maneira diferente. É que nem a palavra de Deus, quando nós estamos lendo. Hoje você lê, interpreta, e sente no seu coração de uma determinada maneira. Dependendo da situação que você está vivendo, daqui a um tempo, você lê a mesma passagem, e ela lhe diz coisas completamente diferentes. Então, é essa a importância. E lembrando, vocês viram e ouviram que a doutora Elayne falou muito do quanto é também desgastante para o organismo essa ansiedade. Você imagina a pessoa ansiosa que começa a transpirar. Gente, a transpiração, ela elimina um monte de eletrólitos. O que são isso? São pequenas substâncias, sais minerais, importantíssimos para o equilíbrio do seu organismo. Então, toda vez que você está numa situação de ansiedade, você também está trazendo um prejuízo nutricional para o seu organismo. Então, beber muita água, não esqueçam, ter sempre uma jarra de água de vidro, tá? E água filtrada de boa qualidade, né? Ou então, aquele filtro de barro, gente, ela é super legal também. Aquele filtro da vovó, ele funciona muito bem também. Então, então nós estamos, assim, precisando, muitas vezes, nos hidratar para pensar melhor. Então, muita psicóloga sabe o que faz? Você entra no consultório, ela manda você beber um copo de água. Para quê? Para você oxigenar mais o seu cérebro. Então, vamos não perder o foco que nós precisamos de equipe multidisciplinar porque somos seres humanos tridimensionais. Físico, psíquico e espiritual. Tá? Então, nós temos já essas todas visões e nós vamos trazer mais vezes a doutora Elaine aqui porque ela tem colocações incríveis e ela vai nos ajudar muito a dar essas pinceladas aonde a psicologia pode nos ajudar. Espero que esse programa Mais Saúde com esse tema tão importante da ansiedade sob o ponto de vista da psicologia tenha ajudado a esclarecer um... tem muito mito, né? Em relação quando falamos por favor procure um psicólogo. Às vezes a gente pede até um psiquiatra e muitas pessoas acham que procurar um profissional dessa área é algo assim que eu não estou louco eu não estou com problema sim cada profissional tem uma contribuição imensa e vai poder ajudar principalmente a resolver este assunto com mais eficácia e mais rapidez e com menos trauma em todos os segmentos. Então eu espero que você tenha gostado do programa de hoje e divulgue lembra está lá no Play Canção Nova Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Música 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 Música